Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Graveyard Keeper E estamos aqui no nosso laboratório de alquimia, que está muito chique Eu construí partilheiras aqui, olha só Agora tem uma partilheira aqui só pra guardar os pozinhos e as coisas que a gente consegue dos itens, né? E as coisas que a gente vai usar nas misturas mesmo, tipo cinzas, água, olha, bem organizadinho aqui Aí aqui ficou outros ingredientes, coisas que a gente usa pra construir Os livros e tudo mais E hoje galera, meu objetivo é tentar ir na dungeon novamente pra gente achar os pregos pro rato E ver se a gente completa essa quest dele pra ele nos dar o selo Que parece que ele vai nos conseguir o selo pra gente conseguir vender a carne no mercado lá no cavalo morto Eu acho que é só essa quest, não precisa fazer uma segunda parte dessa quest Se precisar aí nos ferrou, mas bora lá Bom, pra ir na dungeon e enfrentar lá os bichinhos Eu quero fazer umas poções de vida E já vou mexer mais um pouquinho com alquimia aqui e ensinar vocês a fazer poção de vida Então, seguinte, pra fazer a poção de vida a gente vai precisar de Life Pounder Que é esse pozinho aqui, né? Só que o de Life a gente tem que pegar, então Vamos pegar aqui, ó Já abri aqui a passagem, que bonito Olha só Nossas estantezinhas aqui ficaram enfeitadinhas agora que eu coloquei os órgãos aqui E também construí mais uma mesa aqui de... Como é que é o nome dessa mesa? Esqueci Mesa de autópsia Bem na saída do corpo Pra gente largar o corpo ali E o corpo, né? Ficar tranquilo ali sem se decompor nem nada do tipo E aqui eu pego os órgãos Então a gente precisa, ó De intestino Pra conseguir o pó de vida Life Pounder Lembrando que O item já precisa ser pesquisado E ele mostra aqui no que que ele se decompõe, né? Ó, no caso o cérebro Tá mostrando ali que ele se decompõe Se decompõe em pó O coração, ele é essência A gente não tem como conseguir essência ainda Com o nível que a gente tá de alquimia A gente precisa de alguma outra máquina, eu acho E o intestino É pó, não minto O cérebro é líquido, é fluido Desculpa E o intestino é pó Tá? O símbolo do pozinho O símbolo do fluido Então sempre que um item vocês pesquisarem E tiver esse símbolozinho Quer dizer que ele se decompõe em fluidos Então, né? Pó é numa mesa E fluido é noutra mesa Ó, os pó são nessa mesa aqui, ó Então a gente pega o intestino E vem aqui trabalhar Pra conseguir o pozinho de vida Vamos trabalhar o intestino Eu tenho pouco intestino Agora eu vou ter que começar a focar E pegar esses órgãos Já que a gente vai precisar usar mais Vamos guardar o pozinho aqui primeiro O pozinho O pozinho O pozinho da ressurreição ficou Em português Isso aqui a gente pode pesquisar também Pra obter ponto azul, ó Então, perfeito Aí eu vou precisar Dessa solução de vida aqui também, ó Com o pó da ressurreição Como é que consigo A solução de vida? Com couve ou cenoura Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui No caso, olha o símbolo Decompõe-se em fluido Decompõe-se em pó e fluido Mas o que a gente precisa É o fluido Então, a gente vem nessa mesa Eu testei uns outros negócios aqui, né Tava ali o... A... O capiçoluz que eu testei Tava brincando aqui Testando, criando As paradas diferentes E ver o que que dá Ó, isso aqui dá a solução de vida Tanto a cenoura Quanto a couve Dão Solução de vida E aí Com a solução de vida A gente tem o que a gente precisa Pra fazer a poção de vida Então Solução de vida Mais o pó de ressurreição Aí a gente vai aqui Nessa mesa E vamos estudar aqui, né Criar Esse... Esse... Receita É o... O pó de vida E... A solução de vida Produzir Vamos lá Ver se vai dar certo Vai dar certo Será que vai dar certo? Aí Poçãozinha de cura, galera Muito bom Curamos 30 de vida E agora a gente vai fazer mais Ficou a receita aqui Depois a gente descobre o item Depois ele fica com a receita aqui Aí a gente pode Só fabricá-lo Muito bom Sensacional Então eu tenho Poçãozinha de vida Pra gente ir pra dungeon Tranquilinho Tentar completar E pegar tudo que a gente precisa Eu tenho mais uma poção de vida guardada Eu vou pegar Pra levar Eu tenho Isso aqui A gente guarda Eu tenho as paradinhas Pra comer aqui Ah, ficou... Tá bonito A minha... Meu laboratório de alquimia Credo Rolou tudo Tá bonito O meu laboratório de alquimia E um dos itens que a gente precisa entregar Hoje é dia do rato Mas um dos itens que a gente precisa entregar pra ele É esse balde de sangue E eu tenho já aqui Como fazer, tá Eu não tinha trazido Eu achei que eu tinha trazido umas tábuas Pra deixar aqui Não, não trouxe Mas tem que pegar Bom, vamos pegar É... A nossa armadura A espada Largar as outras coisas Que a gente não vai precisar Larga a pá A gente pega a armadura A espada Larga isso aqui também Por enquanto Pedra do regresso Ah, esqueci um negócio desse aqui O resto eu vou levar comigo A gente tem umas coisas pra quebrar Opa, fiz mais uns negocinhos de beterraba aqui Pra gente poder Comer lá, né E aqui eu vou pegar umas tábuas Pra... Deixar lá embaixo já Pra depois a gente fazer o balde De sangue Mas primeiro eu vou dar uma dormida Pronto Larguei a tábua aqui E partiu Partiu da anjo, galera E olha só Hoje, quando eu tô gravando Que deve ser um dia antes Provavelmente do... De eu postar Saiu o update 0.26 Eles melhoraram nesse update Uma coisa que todo mundo reclamava Que era da areia Agora tá mais fácil de pegar... De pegar areia Bom, acho que eu já tinha ido pro lado de... Tinha ido pro lado de... Baixo Tinha ido Mas não pra esse baixo aqui Tá mais fácil de pegar areia Eles melhoraram o negócio do jardim Que agora, lembra? Eu até reclamei na live Que... Aí tu clica Põe fertilizante Aí clica Põe semente Aí depois quando você clica Não... Tá a semente Não tá a fertilizante Você tem que... Né? É um processo chato Assim E agora parece que eles adicionaram isso Que o fertilizante fica Ah... Fica lá em destaque pra você... Colocar ele... Colocar ele... De primeiro Então o processo De plantar Tá mais tranquilo Assim Mais fácil Menos cliques Menos etapas Bom, acho que pro level 2 Só faltava aqueles bichos ali mesmo Porque a gente já tinha vindo aqui no episódio passado, né? Matamos Quase tudo por aqui Nós tínhamos encontrado já também O caminho Mas aí tive que voltar Se as dungeons for tudo meio parecida Eu acho que... Bom, vou fazer um teste agora Que aí dá pra gente mais ou menos Já ir pro caminho mais Curto primeiro E pro caminho mais comprido depois Vamos ver se a dungeon é parecida aqui agora Tá, então eu tô level 3 Teoricamente se for parecida com os outros Eu deveria ir pra baixo primeiro Porque é um... Dá um beco sem saída Mas eu acho que... Meu Deus Tem uns outros bichos ali Boa É... Nossa Por isso é que é chato Essa movimentação Esse morcego Caraca Boa Esse aqui é mais fácil de matar que o morcego Mas eu acho que essa dos dungeons É meio... Diferentona Não dá pra se guiar muito O que eu quero com pote de cerâmica? Bom, acho que eu escolhi o caminho certo aqui pra... Pra começar a vir Que aí a gente agora já volta Já mata os bichos E vai embora, né? Tipo, esse caminho aqui eu... Já sabe que é um beco sem saída Opa Aí, boa Muito bom, muito bom O que que tem aqui? Outro pote O que que eu quero com pote? O que que eu quero com pote? Desgraça Esses pote Quem quer pote é o bispo Para de me dar pote Nossa, tem bastante bicho aqui Mas não tem morcego, pelo menos Não tendo morcego eu tô feliz Tô tendo morcego eu tô feliz Ah, eu acho que eu vou comer o bolo, mano Eu vou economizar o bolo aí Depois das pesquisas E tudo mais Que eu tô sem frutinha Tô com pouco bolo Tô sem frutinha Aí, tô com pouca vida Também os daninhos Vamos já tomar uma poçãozinha E ficar tranquilo Aí, as sementes que eu tô querendo Muito bom, esses pote destrói Que depois eu faço se eu precisar Quero espaço Quero espaço para minhas coisas Que importam Por que que tem tanto pote aqui? Caraca Meu Deus Acabou a minha energia Meu Deus Nossa, quase morri Acabou a energia Eu fiquei batendo nos morcegos Sem energia Caraca Come Eu vou comer esse negócio Que dá 30 de energia E vocês viram que Não tá dropando nadinha De De poção de vida Dessas Ah Jogo Não tá dropando nadinha De poção de vida Dessas Dessas paradas aí Aí trola, né Aí trola Ah, agora dropou uma Só com o que eu falei Caraca Caraca, mano Eu nem vejo tomar dano Aí já chegamos no fim Esse morcego Sempre me dá um cutucão Ai, ai, ai Vamos então Pro nível 4 Da dungeon Não sei se eu vou aguentar aqui Talvez Tenha que sair Eu sei que eu preciso Dos pregos Sangrentos E os pregos Sangrentos Eu acho que só Na dungeon Mesmo pra pegar Bom, vou aqui Pra baixo Primeiro Aí, boa Dá mais Caraca Que que é isso Medo Dá mais uma Sementinha de vida Que Ah, será que É esse bicho Aí, boa Dropou os pregos Ah, mas quantos eu preciso Não era 5 Ah, não lembro Não lembro Bom, deve ter mais bicho desse aqui Eu acho que era 5 o prego Caraca Ó o bichinho Ó o bichinho Esse aqui é diferente Esse aqui tá rapidinho Olha lá Ele para E a gente vai ataca Ele faz que vai atacar A gente ataca Boa Aí Com esse cara aqui Eu consigo Mais prego E a gente vaza Opa Ai, 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 ai Aí, boa Consegui os pregos Eu acho que é 5 Galera De qualquer forma Eu vou ter que vazar daqui Porque senão eu vou morrer Então Qualquer coisa A gente volta Beleza Para pegar os pregos Sangrentos Agora só vamos ter que esperar O dia do Do cara Para Poder Fazer o Entregar as coisas Mas Temos sermão Antes disso Tá, vou deixar O prego aqui no baú Já vou fazer o balde De sangue Para a gente ir Eu acho que é 1 Eu acho que é 1 Ai, só vai E aqui já está guardado Tudo que a gente precisa Para entregar para o rato Então Enquanto isso Eu queria adiantar Outra parada De Alquimia Que é Fazer os fertilizantes Galera Para fazer os fertilizantes A gente precisa De Life Solution É outra parada A gente tinha feito Life Powder O pózinho De ressurreição Agora a gente precisa Da solução Que a gente consegue Com itens diferentes Não com os mesmos itens Que Que o pó Então Um item que a gente pode usar É cérebro Mas Para economizar meu cérebro Eu vou usar as larvas Acho que com larva Eu também Vi que dá para fazer E também Acho que flor Flor amarela Uma coisa assim Beleza Eu vou pesquisar aqui Então A larva Eu fui lá Voltei lá E peguei mais Porque eu precisei dormir Porque o jogo me mandou Aí voltei lá Peguei mais E peguei as turfas Que a gente vai precisar também Galera Então vamos estudar aqui A larva Tá Beleza Lembre se a gente gosta Uma Uma fezinha Caso vocês precisem Fazer uma dessas pesquisas De último caso Aí E a gente vai precisar Da solução Então a solução Usa aqui Na mesinha Dos fluidos 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 Beleza Solução de vida Perfeito A gente pode fazer Porque essa parte da solução É chata Que não dá para fazer Várias de uma vez Também Deveria ser igual Todo o resto Não sei qual é o Qual é o esquema Isso aqui Tá Fiz 10 soluções de vida Aqui só para a gente começar E agora a gente vem aqui E vamos misturar aqui Com É Nunca sei o que tem que colocar Primeiro Mas é cinzas E a solução de vida Então as cinzas primeiro Produzir Vamos testar isso aqui Ver se vai dar certo Será que vai dar certo Será que vai dar certo Sim Intensificador de crescimento É uma parte do que a gente Precisa né Então Intensificador de crescimento E aí a gente tem que misturar Acho que não é aqui Tem que misturar aqui Será É direto aqui Agora já deu Já dá para fazer o fertilizante Fertilizante de qualidade Isso aqui é reforço De fertilizante Mas é para outra parada Eu não disse o que é Mas isso aqui é outra parada Pelo que entendi Isso aqui É para ir mais rápido Tipo Para crescer mais rápido Eu acho a planta E esse aqui é o para dar qualidade Entendeu Aí a gente Faz Dez Ah Tá bom Se puder usar dez plantas Para isso aqui Só tinha que Deixar fazer mais solução de vida Ali Tipo Dez uma vez né Tipo Para facilitar Um pouquinho mais Pelo menos O intensificador de crescimento Aqui a gente consegue Então facilita bastante Aí a gente vai conseguir Sessenta já aqui Fertilizantes Isso dá para um bocado De coisa Pode ser que depois Com a outra mesa De alquimia Dois Sei lá Ele produza mais Assim Facilita um pouco A vida Tá E hoje é dia Do Da reza Não posso esquecer Aham Tá Aqui a gente consegue fazer Mais cinquenta Fertilizantes De qualidade Perfeito Aí Muito bom Fertilizantes De qualidade Eu vou Fazer lá A oração E aí vou testar Essa parada Bom Eu vou deixar Esses pontos de fé Já aqui Já que muitos Eu uso Para fazer pesquisa Então é sempre bom Ter um pouco De ponto de fé Por aqui As larvas Também deixo aqui Isso aqui Deixo aqui Porque agora Eu vou usar Fertilizantes Não vou mais usar Turfa Então a minha produção De turfa E larva Vai vir Para cá Para a gente Produzir Os fertilizantes Isso aqui Guarda aqui Olha como Tá organizado Bonito Depois Você fazer Outra estantezinha Dessa Vai ficar Uma só Para líquido Uma só Para pó Vai ficar Bonito Bonito Aí eu vou ter Que ir ali em casa Rapidão Eu vou usar Porque eu tô Com preguiça Só Tô com muito preguiça Pegar aqui Duas velas Que eu tenho Para a gente ganhar Aqueles pontinhos Extras Para fazer A nossa oração Ah Eu tenho que entregar A quest Para esse cara Mano Tem que pegar Os Os peixes Lá Que faz 20 zilhões De anos Que eu tô Querendo fazer Essa quest E não consigo A gente tinha pegado Os peixes errados Aí tinha Não tinha conseguido Era prateado Ele queria Bronze E aí Na live Eu consegui pegar Os últimos peixes Para Tradar Para essa desgraça Olha aí Meu filho Mas não fala muito Comigo Que eu tenho Uma Você minha salvadora Espero que isso Não soe E blasfemo Tá Sair Só vai Só vai Acendeu Uma Acendeu Uma velhinha Que o burro Chegou bem agora Hora de chegar Tá bom Tá na hora Hora do Anoitecer Mas a gente vai Fazer nossa Rezinha aqui Ótimo Ganhei 5 de fé E Vamos ver o bônus Quantos que vai ser Ok só Aff Pô Agora que eu acendi As velas E ganhei Foi ok Minha oração Aí ganhei menos Eu ganhei a mesma coisa Que eu ganho sempre Caramba Aí Ótimo Pega aqui uma Uma Fé E uma historinha O legal dos confessionários É isso Que a gente sempre consegue A história também Então é muito bacana Bom A gente já preparou Tudo pra entregar pro rato Já preparamos Aqui A nossa oração Já fizemos o fertilizante Agora a gente precisa testar Né O fertilizante Então eu vou ter que aumentar Minha produção aqui De De turfa agora Porque depois eu vou fazer Muito fertilizante Apesar que Né Ah Eu consigo fazer A solução de vida Eu vou ficar Com poucas cinzas Eu tenho que queimar mais corpos Pra conseguir cinzas Será que tem outro jeito De conseguir cinzas Não Eu olhei aqui galera Aparentemente As cinzas é só É só cremando corpos mesmo Aí É complicar a vida A gente tem que tomar cuidado Muito cuidado Porque Não adianta ficar produzindo Um zilhão de fertilizantes E não ter cinzas Aí eu vou fazer Um monte de solução De vida E depois não ter cinzas Eu não sei se vale a pena Ficar por exemplo Colocando cenoura De Com fertilizante Sabe Acho que é melhor usar Por exemplo Só na beterraba Depois nas abóboras Na cebola Porque nessas plantações Não sei se tem alguma Eu vou botar na beterraba São três plantações Não sei se tem alguma vantagem De ficar Ficar colocando Entendeu O fertilizante Pô Isso aqui Isso aqui Rala o cara Né Também Aí Beleza Aí a gente planta Tipo O beterraba Aqui Onde está Onde está fertilizado Ok Bônus De tempo Também Por causa Aqui tem o símbolo De reloginho Aqui E quando coloquei Esse fertilizante Normal Ele ficou só A estrelinha Ele não ficou E será que eu posso Botar os dois Duas paradas Ou ter que escolher Um ou outro Agora não sei E será Será que eu tenho Que fazer um esquema Assim Colocar a tufa Aí coloco O fertilizante É galera Tem que ser isso Porque a gente tem Bônus de tempo E o bônus De estrela Dá pra misturar Os fertilizantes Entendeu Excelente Mas eu Não vou plantar Nada aqui Não Porque eu não sei O que vale a pena Plantar aqui Tanto que eu estou Colocando Eu coloco Esse outro fertilizante Nem dropa nada De estrela De estrela De bronze Sei lá Ah Hoje é dia Que tem que levar Tinta Lá pro cara Deixa eu guardar Essas paradas Aqui Era pra ter deixado O fertilizante Lá na caixinha Esqueci A gente precisa levar Tinta E papel Era quantos papéis Não lembro Acho que eram Dez papéis Bom é só olhar Fala sério É só olhar Wagner Papéis e tinta Não fala quantos Não adianta nada Nem meu querido Nem meu querido E não adianta nele É papel e tinta Não Aqui Tinta Tinta Acho que é um só Vamos levar mais Por garantia Eu acho que é Acho que são dez papéis Sei lá Vamos levar mais Eu tenho que fabricar mais aqui Por garantia Não custa nada A gente fabrica uns a mais E leva doze Eu tenho um negócio Pra vender Eu peguei Aqui O chucrute Mais uns pãozinhos Pra vender lá No 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 bar Larga as madeiras Aqui E também Eu tenho a espada Pra vender pro Pro ferreiro A espada Enferrujada Essa aqui Eu acho que ele compra Essa aqui Eu acho que ele compra Não sei se eu vou vender A última coisa Que eu tinha vendido Pra ele Acho que tinha sido Umas barras de ferro Não sei se o preço Já normalizou Lá Mas eu posso vender Mais uns carvões Vou pegar uns 50 50 carvão aqui Aí vamos usar O teleporte Porque já tá Tá anoitecendo Ah não Peraí Deixa eu falar com o Wagner Aqui primeiro Porque Não sei se ele vai embora Pega o papel Exceção da alma Vamos partir do princípio Que o papel Não tem nada De poético Entregar a tinta A tinta é o sangue Da poesia Olha Não é que soa bem Eu deveria notar isso Beleza Deu uma história Ótimo Tá aí Agora eu tenho Agora eu tenho Todos os suprimentos Que preciso Eu deveria começar A escrever meu poema Para a dona charmosa Só que estou Meio sem inspiração Todo poeta Está acostumado Com essa sensação Eu devia começar Com alguma coisa simples Aí eu vou ganhando ritmo Se quiser eu posso escrever Alguma coisa simples Para você De graça? Quase É só você me trazer Um pouco de vinho Para reabastecir A minha energia poética Mas só vale Vinho de qualidade Não esqueça que sou Um poeta famoso Para pôr uns poucos seletos É Então na verdade Agora ele vai me dar história Eu acho que Eu não sei se Pelo menos por enquanto Esse cara não tem mais quest Assim Tipo Que Diz da história Então eu não preciso Entregar vinho para ele A não ser que eu tivesse Precisando de uma história Mesmo Que é o item Que eu uso para Para fazer os capítulos Lá e tudo mais Vou vender o chucruti Para ele Os pães E posso vender Mais umas beterrabas Aqui Só para Só para a gente Brincar um pouquinho E ganhar um dinheirinho Eu tenho beterraba Lá em casa E depois faço Faço mais Só para ganhar Uma graninha aqui De boa Tá Então Vou lá no ferreiro Ótimo Ferreiro Meu querido Você quer Comprar Uma espada E não O preço do carvão Tá bem Baixo Mas é aqui Ó Esse preço De 4 Eu acho que é o preço Mais baixo Sabe Esse vai De 4 em 4 Mas olha só Quando ele tá com o preço Mais ou menos Normalizado Eu consigo Tipo um 5 de prata Mesmo ele baixando o preço Só que os primeiros carvão Eu consigo vender Por um preço Um pouco melhor Esse aqui 2 de prata Bom O preço tá ferrado mesmo Vou vender Eu preciso de grana Preciso de grana Preciso fazer grana Mas agora eu não vou vender mais carvão Para ele Tão cedo Preciso que o preço normalize Vou vender outras coisas Eu acho que as partes Já tá dando para vender Também Então as próximas coisas É eu vou comprar as partes É ruim porque falta muito nível Aqui para subir com ele ainda Então na verdade Meio que tem que ficar Vendendo algumas coisas Para ele Mesmo que não seja Para ganhar muito dinheiro Sabe Só para poder subir O level aqui E a gente conseguir fazer Venda de outros itens Depois para ele Eu acho que ele compra prata Compra as ferramentas melhores Aí sim Dá uma grana mais Mais grossa Assim Porque são itens mais caros Que a gente vai vender Mesmo perdendo valor Eles são itens de 2 3 de prata E aí a gente ganha Muito mais Então Deixa eu ver se já dá Para ir para casa Já dá para ir para casa Ótimo Usar Lar doce lar Excelente Agora eu tenho que esperar O dia do rato Para Para entregar A parada lá para ele Então eu vou Pegar os recursos aqui Passar um tempo Fazer umas colheitas E aí a gente sim Vê lá falando com o rato Bom Espero Que sejam só aqueles itens Mesmo que a gente precisa Porque senão né Aí complicou Aí complicou a vida Boa Vamos conversar com esse cara aqui Entregar a ele Os pregos sanguentos Os pregos podem O que que ele falou do selo Quando estiver tudo pronto Vocês todos vão ver O poder dele Entregar o balde Ó Preciso do selo real É isso aqui né Que eu preciso para Para poder vender o Vender a minha carne Então entrego o balde Sangue pagão Isso vai funcionar Eu não vou com a sua cara Mas vou levar Sua ajuda em conta Me deu uma história Beleza Faz tanto tempo Que eu estou esperando Por este momento Agora está tudo pronto Você vai ser o primeiro A testemunhar a invocação dele Na verdade Tem muita coisa a fazer É melhor ele ir embora Fica ou você vai ser punido Tudo bem então O que que ele está fazendo Uma invocação do capeta aqui Meu Deus Tudo isso para invocar uma galinha Está de sacanagem né Ou deu errado Era isso que deveria acontecer Não Alguma coisa deu errado Parece que tem muita coisa Dando errado Cala a boca Preciso incluir Uma anotação No meu caderno Infinito Matar O fornecedor De pergaminhos Aquele desgraçado Miserável Disse que fez Uma cópia exata Da página do livro Que eu precisava Parece que eu preciso Pegar o livro original Você conhece alguém Da universidade Conheço um cara O astrólogo Se não me engano Ele costumava Trabalhar lá Que coincidência Parece que você É o meu amuleto Da sorte Coincidência Muita coincidência Eu deveria cortar Sua mão E carregar Para todo lado Caraca É zoeira Pede para o astrólogo Trazer o Necronomicon Da biblioteca Da universidade Fico te devendo E não é pouco Porra O astrólogo Nunca vai concordar Em trazer O Necronomicon Caraca Mano Preciso Do selo real Muito obrigada Depois eu vejo O negócio do povoado Eu não quero ir lá Agora Porque eu preciso Falar com o astrólogo Depois primeiro Entregar o negócio Do ácido Para ele Para ver Se O que ele vai me mandar Fazer alguma coisa Mais Tals Carimbo Beleza Eu vou pegar Eu não sei Eu acho que tem que fazer Algum procedimento Com a carne Para poder Vender Ela lá Ah não Tá Eu tinha Aqui Antigamente Tinha uma carne Embaladinha Aqui Só que eu acho Eu acho Que deve agora Deve ter que entregar O selo lá Primeiro Depois aparece A receita Da carne Embaladinha A gente vê O que precisa Hello tio E aí Negociar carne fresca Carne é iguaria Na nossa aldeia Vai ser um prazer Comprar Só preciso ver O carimbo real Então tá Vou dar meu Carimbo fake Aqui pra ele Muitos anos atrás Houve um acidente Com carne inadequada Desde então Toda carne Precisa ser aprovada Pela autoridade real E eu não Preciso de nenhum Problema comprovado Sua carne tem carimbo? Sim Eu tenho carimbo Ótimo Sendo assim Essa carne Só precisa de algum Preparo na sua mesa Da cozinha Ótimo Leia uma história Embrulha em papel Põe um carimbo E comprarei com o maior Prazer É nóis É nóis Mas agora eu volto pra casa Aí E a gente vai ver Precisa de papel mesmo A carne e o carimbo Perfect 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 Só precisa de papel Mano papel Usa pra tudo Nesse jogo Porque eu vou ter que fazer Uma Um estoquezinho de papel E deixar Inclusive É Guardado lá Agora Eu não entendo Essa Essa carne de porco Aqui Tem porco No jogo Coro de porco Onde é que eu compraria Um coro de porco Caraca Porque tipo assim A pele é limitada E os morcegos também E o papel usa bastante Fazer aqui uns 12 papéis Já pra gente ficar Relativamente livre Vou deixar uns aqui E levar uns lá pra cima E aí fica sossegado Ok Deposita 6 Ficou essa com a gente Vamos embalar Nossa Carnezinha Que delícia Olha lá Que delícia Ai Isso aqui não Não vai fazer De uma vez Por causa do carimbo Então o que adianta Botar Ué Ah tá O que adianta Botar o negócio aqui Se não vai deixar fazer Por causa do carimbo É o mesmo negócio Do fizzle Lá do cinzel Vai Você é louco Cachoeira Nós estamos muito chiques Agora Nós estamos muito chiques Agora Olha que Que belezinha Nossa carne embaladinha Você produz Pacote de carne Pacote de carne Muito lindo Eu vou dormir aqui Rapidão E vou no bar Aí Só Só vem Vamos ver Quanto que você vai Comprar a carne É Olha lá Essas coisas De dinheiro Todo esse trabalho Assim Pra isso Né Mas Ok Vamos vender Pelo menos agora A gente vende A carne Já que ele não compra Nada que a gente faça Com a carne Tipo Sanduíche Ah Mas agora liberou Nível 2 Ah Isso aqui já tava Já tava liberado Liberou nível 3 Mas já tava liberado Nível 2 Já Não tava Ele compra muffin Agora E Coração Isso aqui a gente Fazia de boa Antes Agora não sei Como é que vai pegar A receita Torradas com cebola Agora a cerveja Tá com gosto Muito melhor E Anéis cebola Tá Ok Eu queria que De repente liberasse Pra vender sanduíche Alguma coisa Assim Bom galera E vou Direto pra casa Porque O próximo dia É o dia do Inquisidor E eu já quero ver Se eu vou lá E emendo A quest dele Que eu tenho que entregar Tem que ver Como é que faço Os panfletes Pra entregar pra ele Mas Eu vou ficando por aqui Isso aí a gente vai ver Pro próximo episódio Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo Graveyard Keeper Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau